Verdade ou Desafio, novo filme de terror da Blumhouse. Blumhouse que geralmente é conhecida pelos seus filmes de terror de baixo orçamento, mas que geralmente tem um bom lucro. Dessa vez, eles nos trazem a história de um grupo de universitários que vão pro México no Spring Break, que é aquelas mini férias que eles têm lá de primavera nos Estados Unidos. E eles vão pro México pra curtir bastante, né, nesse Spring Break. E lá, uma das meninas, que é a Olivia, interpretada pela Lucy Hale, ela conhece um menino nessa festa, no último dia de Spring Break. E esse menino leva eles pra uma casa abandonada. E lá, eles brincam de verdade o desafio. Durante o jogo, o menino fala pra eles que ele levou eles lá de propósito pra poder jogar aquele jogo que o jogo é um jogo real, digamos assim. E que se você parar de jogar, ou se você não cumprir o desafio, ou não falar a verdade, você morre. Ninguém acredita a princípio, obviamente. Todo mundo volta pros Estados Unidos. E quando eles voltam, o jogo segue eles lá. E eles são obrigados a continuar jogando. Aí é aquele negócio. Quem não joga, morre. Quem não responde verdade, morre. E assim vai. Eu sabia da história, mas não tinha visto o trailer. E eu tinha ouvido comentários negativos em relação ao filme. Então, eu fui preparada pra algo ruim. Eu já fui pensando. Ah, tá. Então, muito provavelmente não vai ser bom. Porque tais pessoas falaram que não é bom. Logo, graças a Deus, fui com as expectativas lá embaixo. Que é uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer com todo filme, né, gente? Não é bem assim sempre, mas ok. Mas vamos lá. O que eu achei? Se a gente for comparar com os outros filmes da Blumhouse, se a gente for colocar numa lista, esse aqui não vai ficar lá em cima. Eu tô chamando ele de ruim? Não. Eu tô chamando ele de mediano. Verdade ou Desafio não é um filme pra você se assustar, ficar impressionado ou ficar pensando nele depois. É um filme pra você se divertir. Se divertir ali, no momento. E eu me divertir. É o típico filme de terror pra você assistir com os amigos. Eu compararia ele com outro da Blumhouse, que é A Morte Dá Parabéns, tirando as partes de comédia de A Morte Dá Parabéns. Mas eu comparo assim. Eu acho que os dois estão aí na mesma faixa. A Morte Dá Parabéns foi melhor, mas é o que eu mais consigo comparar em outro filme da Blumhouse com Verdade ou Desafio. No mesmo estilo, mais ou menos. A gente tem uma história com um contexto mais atual. Fala-se de Facebook, de YouTube, e isso é usado no filme. É rede social e tal. Inclusive, tem até um papel importante em certos momentos do filme, que obviamente eu não posso dizer quais são, mas que tem sua importância lá dentro da história. Mas mesmo tendo esse contexto mais atual, o filme ainda assim é cheio de clichês. Ele não consegue fugir disso. As mortes não são muito bem elaboradas. Eu acho que se elas tivessem sido mais bem elaboradas, não somente as mortes, mas o ambiente em volta delas, a preparação para a morte do personagem, se essas duas coisas tivessem sido mais bem construídas, um pouco mais complexas do que elas realmente foram, o filme teria ganhado um outro ar. O que eu quero dizer é que eu gostaria que as mortes tivessem sido mais estilo premonição. Eu sou apaixonada pelas mortes da franquia toda de premonição, e eu acho que eles podiam ter se espelhado um pouquinho nas mortes, elaborado um pouquinho mais como premonição faz. Isso teria elevado um pouco o nível do filme quanto ao terror, quanto à parte do terror. Porque em relação ao terror em si, ficou fraco. Então isso ficou em falta pra mim em relação ao filme, uma construção melhor das cenas de terror e mortes mais bem elaboradas. O elenco é competente, todas as atuações pra mim foram convincentes, a Lucy Hill eu acho ótima, mas apesar de não serem adolescentes ali atuando, pra mim o filme ficou com uma pegada bem adolescente. Por uma junção de várias coisas, mas em resumo, por causa dos clichês de filme adolescente americano presentes no filme, que são muitos. O final, muita gente vai achar escroto, não vai gostar mesmo, mas eu achei diferente. Foi uma resolução que a gente não imaginaria. Eu gosto de finais que surpreendam, e nesse caso, o final foi a única coisa que surpreendeu de verdade no filme. Por isso, eu achei interessante esse final. Concluindo, gente, Verdade ou Desafio não é o novo sucesso da Blumhouse, mas dá pra se divertir assistindo. Se você já assistiu, não esquece de deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, seja ela negativa ou positiva. Vamos debater, adoro conversar com vocês aqui nos comentários sobre os filmes. E se inscreve aqui no canal, que toda vez que saem filmes de terror no cinema, eu faço review aqui, ou faço review de filmes que saem na Netflix, ou listas de filmes. Então, se você gosta de terror, você tá no lugar certo. Me segue nas redes sociais, pra você sempre ficar sabendo quando tiver um vídeo novo. Beijinhos e até a próxima.